E aí pessoal da Aerografia, estou gravando mais um vídeo aqui para mostrar para vocês algumas tintas da PVA que eu adquiri e vocês podem ver que tem muitas cores, muitas, a variação de tons eu coloquei aí os tons do azul, vermelho, para vocês verem que tem muitas, muitas cores então assim, eu estou trabalhando com esta tinta PVA para fazer ilustrações e ela é uma tinta que deu resultado muito bom, muito bom e ela tem uma excelente cobertura, ela cobre por cima muito bem e como vocês podem ver aí no vídeo, ela tem muitas cores, muitas cores essa tinta é muito barata, ela custa, cada potinho você paga R$2,20 então ela é uma tinta muito barata e que dá para você fazer trabalhos muito bons eu tenho alguns trabalhos que eu fiz aqui em Aerografia que estão na minha página também que eu fiz com essa tinta e eu tenho gostado muito do resultado, até parei de usar a tinta as tintas dessa marca aqui, da Criatex que eu tenho que são tintas mundialmente conhecidas como exclusivas para aerografia mas para papel, para mim essa PVA tem sido a melhor eu uso água né, mais um Vidrex para diluir ela dentro do aerógrafo então eu contei aqui cerca de 67 cores, 67 cores dessa tinta eu vou pegar aqui uma dessa cor aqui para abrir para fazer um teste aqui só um momento então pessoal, o que você faz para diluir a PVA? você coloca com o Vidrex aqui, você coloca algumas gotinhas vou colocar umas 3 gotinhas aqui mais ou menos tá vendo, foi bem pouquinho que eu coloquei e você pega a água e coloca um pouco mais você pode colocar um pouco mais de água tá vendo, como eu coloquei bem mais aí você pega a tinta, pode pegar com o pincel, com o que você tiver aí tá vendo e misturar misturar ela bem lá dentro lá o Vidrex ele ajuda a dar uma fluidez melhor na tinta e aí você pode, você pode pintar né, fazer o seu trabalho aí da forma que você achar melhor eu gosto muito de, estou gostando muito de usar um papel que eu tenho aqui que é um papel que eu comprei em gráfica, nessas gráficas, sabe ele é um papel 300, papel crochê 300 então ele pega muito bem essa ele pega muito bem essa tinta tá vendo ela seca muito rápido essa tinta então ela tem essa vantagem, você não precisa ficar esperando secar e ela ainda ela ainda passa por cima da das outras cores né com facilidade tá vendo que já secou já tá seco como esse papel não é 300, ele acaba dando umas ondulações né acaba assim né mas quando você usa o papel 300 gramas ele não dá nem volume nem nada então é isso aí PVA tem muitas cores é uma tinta muito fácil de se encontrar aqui eu até eu estava querendo comprar as Createx Illustration né dos Estados Unidos mas acabei desistindo porque aqui já tem já tem essas acrilegues as acrilegues dá para trabalhar muito bem para quem gosta de ilustração como eu no papel e essas artes aqui ó foram feitas com a PVA todas elas né então você pode ver que ela é uma é uma acrílica fosca que dá um ótimo resultado todos esses desenhos foram feitos com ela então dá para você trabalhar muito bem né desde o último ao penúltimo desenho todos os desenhos que eu fiz com essa tinta e deu um resultado excelente então para quem quer estudar, quem quer treinar, quem quer desenhar, fazer ilustração, fazer uns trabalhos por encomenda, foto se você trabalhar usando as técnicas corretas você vai conseguir obter um bom resultado é o resultado que eu tenho buscado tá bom pessoal até a próxima aí até o próximo vídeo a próxima dica o próximo tutorial abraço abraço